A gente mora num país simplesmente recheado de guitarristas, mulheres com um talento impressionante E é isso que a gente vai acompanhar aqui no vídeo de hoje, falando um pouco da Juju Vieira Edifier, apaixonados por som E salve, amantes das cordas, sejam bem-vindos Vou roubar aqui na câmera, mano Tá f***, velho, calma aí E salve, amantes das cordas, sejam bem-vindos a mais um vídeo para o nosso querido Yutoba Vamos lá pessoal, Juliana da Silva Vieira Essa moça de apenas 25 anos, de Santo André É simplesmente impressionante o que ela faz na guita Para vocês terem ideia, aos 17 anos de idade ela já fez a sua primeira produção para uma empresa E ali que começou a ganhar o seu grande destaque em todo o cenário musical Não só brasileiro, mas internacional Essa mina destrói no rolê, velho Para vocês terem ideia, a Juliana já trabalhou com a Vanessa Camargo Com a Laura Pausini, com o Paulo Micos Com uma galera impressionante E quando a gente vê ela tocando, a gente entende por que tem essa carreira que está sempre decolando Já, como eu falei, o canal dela é na descrição para vocês acompanharem essas músicas full lá Aqui no caso a gente vai estar fazendo uns pequenos trechos para a gente estar comentando um pouquinho sobre a Juliana Conhecendo um pouquinho mais sobre o job dela Mas para vocês que curtiram pra caramba, que eu tenho certeza que estão curtindo Vou deixar o link para vocês acompanharem lá depois Vamos lá, Juliana Vieira, Slap Expo Music 2016 Vamos dar uma conferida do que é esse vídeo aqui Que eu estou curioso Ah, que da hora, né? Que da hora, né? E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A Juliana é totalmente nova e o Theo com uma cara de ator mexicano, velho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Meu, depois eu vou falar uma coisa aqui. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.